A Comissão do Cumpra-se e a Frente Parlamentar em Defesa da Economia Solidária se reuniram para analisar o cumprimento da legislação sobre esse tema no Estado. O segmento formado por artesãos, agricultores familiares, pescadores, catadores, entre outros, gera renda, empregos e sustenta milhares de famílias no Rio. Estiveram presentes o secretário estadual de Trabalho e Renda e o presidente da Agirrio, agência de fomento do Estado. Vou cuidar com a equipe da CETRAB responsável pelo Ecosol para a execução do plano de trabalho. Eu tenho a minha garantia de que eu tenho o maior desejo em incentivar a Ecosol. Hoje a gente vem num trabalho de tentar flexibilizar ao máximo as linhas de crédito, as metodologias para que esse recurso realmente chegue na ponta. Mas representantes dos trabalhadores do segmento, de diferentes regiões, criticaram a falta de investimentos e apoio para esses pequenos empreendedores. Nós aqui em Petrópolis, por exemplo, como entidade de apoio e fomento, nós já temos pessoal capacitado, formado e não temos dinheiro para abrir as cooperativas. Falta, por exemplo, que se compreenda melhor, por parte do Poder Executivo, o significado do que é a economia popular solidária. Nós estamos falando de um conjunto de atividades econômicas que movimentam recursos expressivos e que garantem a sobrevivência, eu repito aqui, de centenas de milhares de pessoas no Estado. Geram trabalho, geram renda. Então o Estado tem que entender melhor o que é esse nicho da economia que funciona, muitas vezes, sem conhecimento por parte do Poder Público.